Rapaziada, tô eu aqui com a minha pastinha das extras, estamos indo em busca das 80, fiz bastante barganha nesse meio tempo e tenho uma dica muito top pra vocês, vou mostrar no vídeo daqui a pouco como que eu vou saber assim, pra não ficar levando a minha pastinha, eu tenho uma lista aqui das extras e eu vou passar pra você, beleza? Mais uma vez, parceria com o mundo das figurinhas. Bom rapaziada, das extras que eu tenho aqui, eu fiz algumas barganhas, uma delas, eu troquei essas figurinhas aqui, troquei meu Neymar, eu tinha um Neymar prata, aí eu troquei meu Neymar prata por essas figuras, eu fiz um rolo na verdade, eu dei uns envelopinhos, fiz umas barganhas, por fim, aquele Neymar prata me rendeu um Mbappé prata, um Modric prata, um Reina Bronze e um Mané prata, top né? Top demais, então consegui essas daqui, ó, vou deixar aqui, consegui estas daqui nessa troca só com o Neymar, cara, com o Neymar prata, aí mais algumas coisas, mais alguns envelopes, dei seis envelopes, ó, comprei essas figurinhas aqui, ó, do Son e do Davis, ouro, cara, comprei uma ouro e um Son Bronze, cara, então tenho mais essas figurinhas. Aí, eu consegui trocar, eu tinha bastante repetida, vocês viram no último vídeo lá que eu tinha bastante repetida, agora eu tô só com essas repetidas, não sei se veio mais repetidas aí, consegui trocar minhas repetidas hoje lá nos trocas e rolos lá, eu acho que eu completei o Ochoa, cara, eu acho que eu tô com o Ochoa completo, então tenho mais essas extras aqui. E abri mais alguns pacotinhos, meu pai abriu, na verdade, e olha só que sorte, cara, ele tirou o Cristiano Ronaldo Bordeaux, tirou o Cristiano Ronaldo Bronze, o Neymar Bronze, cara, achei que era o Neymar Ouro quando ele tinha tirado, já pensou se fosse, e dois Varanes, eu lembro que eu não tenho Varane. Vamos ver como que ficou? Mas antes de ver, ao invés de ficar folhando aí, eu vou deixar aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês a tabelinha que eu consegui, cara, consegui lá com o Elias, do Mundo das Figurinhas, provavelmente ele já deve ter passado o link pra mim, pra se você quiser adquirir a tabelinha, eu vou deixar aí na descrição, se tiver na descrição é porque ele já largou pra mim, olha só que legal, cara, que bacana, vem todas aqui, ouro, prata, bronze e bordô, aí é só você ir riscando. E eu vou riscando aqui pra vocês agora, bom, vamos ver, Neymar, Neymar eu tenho a bordô, não tenho mais a prata, então vou riscar o Neymar aqui, que eu troquei meu Neymar, não sei se foi bom negócio, mas eu fiz, eu não tenho nenhuma Messi, nenhum Messi, cara, ó, tem o Cristiano Ronaldo prata e tenho o bordô, então Cristiano Ronaldo, tenho o bordô e tenho o prata também, top. Vamos lá pro próximo, o Mbappé, eu tenho o bronze e ouro, cara, eu tenho o Mbappé ouro, cara, você é louco, Mbappé ouro, Mbappé bronze, não tenho o Mbappé bordô. De Bruyne, eu tenho o bordô, De Bruyne, eu tenho o bordô e tenho o bronze. De Bruyne, bordô e bronze, vou fazer um risco maior aqui, ó, risco bonito mesmo, né, deixa eu ver o que mais que tem aqui, ó, Lewandowski, Lewandowski, eu tenho o bordô. Suárez, eu tenho o bordô e tenho o bronze. O que mais que eu tenho? Modric, ó, Modric, Modric tem bastante, hein, tenho o bordô, Modric tá aqui, tenho o bordô, tenho o bronze, só falta o prata do Modric e tenho o ouro, tenho o ouro, cara, o ouro é o mais difícil, né. O som eu tenho o bordô, o som eu tenho o bordô e tenho também o bronze. E o que mais eu tenho aqui? Mané, Mané bordô e Mané bronze também. Ochoa, ochoa é o que eu melhor tenho aqui, ó, mas eu acho que eu completei com aquelas lá, ó, tenho o ouro e tenho o prata do Ochoa. Tenho um varane aqui, ó, varane bronze e eu tirei o bordô ali, tem duas, tenho até repetido agora. Eriksen, tenho uma bordô, deu Eriksen, uma bordô do Eriksen e aqui meu ali, eu tenho um bordô do ali e um bronze do ali. Bom, aí aqui das rookies, eu tenho o Gavi, Gavi bronze. Vamos ver o que eu mais tenho aqui. Essa daqui nem sei qual que é que eu não tenho, porque eu não tenho, eu não sei qual é. O Bellingham, tem o Bellingham bordô e o Bellingham bronze. Tenho o Gravenberg bordô e o Gravenberg prata. E tenho o Reina bronze e o bordô. Top. E aqui a última, o Vladislavskis, que eu tenho só a bordô. Show de bola, ó como ficou. Top, hein, o gabarito aqui. Então, vamos ver quais que eu tenho aqui, ó. Ai, tem mais essa figurinha, olha só que figurinha top essa daqui, ó. Tava aqui no em cima, ó. Do Léo figurinheiro, cara, essa figurinha é top, hein. Essa é rara demais, muito rara. Bom, vamos lá para o que interessa. Mané, mané prata. Mané prata aqui embaixo. Não tenho mané prata, cara. Então, essa vai para a pastinha aqui, já vou deixar aqui em cima da pastinha. O Varane, varane eu não tenho. O bordô, aqui, ó. Varane bordô, mas o bordô. Mais um Varane bordô, vai para a repetida. Neymar bronze, cara. Troquei uma prata hoje, consegui uma bronze. Show. Cristiano Ronaldo bronze. Eu não tinha, cara. Caramba, eu não tinha o Cristiano Ronaldo bronze. Tinha o prata. O bordô eu tenho. Aí eu tenho o Vlasovskis. Vlasovskis bronze. Aqui, ó. Show. Não tenho. Lewandowski. Lewandowski bronze. Também não tenho. Está ficando top, hein. Afonso Davies bronze. Ah, Afonso Davies é o que eu não tinha nenhuma. Agora eu tenho bronze. E tenho ouro, cara. Rapaz, tem o Afonso Davies ouro, hein. Que show. Top demais. O som bronze. Som bronze eu acho que eu tenho. Tenho. Vai para a repetida. Tenho o Ushua bronze. Ushua bronze. Não tenho. Modric prata. Modric prata. Eu acho que eu completo o Modric. Completei o Modric. Que top. Completei o Modric, cara. Show demais. Mbappé. Eu não tenho. Mbappé. Oh, só falta. Cara, só falta o Mbappé por do para eu completar. É o mais fácil. Reina bronze. Reina bronze eu tenho. E o Ushua bordô. Ushua bordô. Tirei. Caraca. Então olha só como ficou minha listinha. Das de cima aqui, ó. Só falta quatro para eu completar o bordô. E falta três para eu completar o bronze. Caramba, falta menos bronze do que bordô. Engraçado, né? Geralmente deveria ser ao contrário. Tenho quatro douradas já. E tenho duas, três, quatro, cinco, seis. Seis pratas. Ó, eu vou juntar todas as minhas repetidas. E vou colocar tudo na pastinha para a gente ver como fica. Segura um pouquinho aí. E olha só, rapaziada. Tenho 43 figurinhas, cara. 43. Então já passei da metade. Já passei dos 50% da coleção. Vamos para cima, né? Olha só como ficou. Ó, Neymar tem o bordô aí. Eu tinha o prato. Só ia faltar o ouro. Nossa, o ouro vai dar trabalho, hein? Se não tirar no pacotinho, nunca mais também. Ah, de cima o Messi que eu não tenho nenhum. Cristiano Ronaldo já tem o três. O Mbappé só falta o bordô. E tinha alguém hoje na troca lá que tinha ele repetido lá. O De Bruyne falta duas altas. O Lewandowski tem as duas baixas. E o Suárez também tem as duas baixas. Modric, eu tenho todas, cara, do Modric. Um dos primeiros que eu completei aí. E o Son tenho duas. Só as duas baixas. O Mané tenho as três baixas. E o Ochoa, completei, cara. O segundo que eu completo aí. Na verdade, eu completei o Ochoa primeiro. O Varane tem duas baixas. O Eriksen tem uma baixa. Almoazale. Almoazale tem duas baixas dele. O Gávio tem uma bronze. Tem até uma repetida, eu acho. Afonso Davies, que eu não tinha nenhuma, conseguiu uma ouro. Uma ouro e uma bronze. As duas baixas aí do Belligan. Temos aí o Gravenberg. Com uma prata e uma bordô. O Reina, eu tô com duas baixas dele. E o Vlad Loss. Tô com duas baixas dele. Então, são 43, cara. Tabelinha top, hein? Top demais. E olha as repetidas que eu fiquei, ó. Fiquei com bronze, bordô, bronze. Bom, tenho aqui, ó. Tenho o Gavi. Sobrou o Gavi. Sobrou a Monzale. O Bellingham. O Son, tudo bronze, ó. E o Reina, tudo bronze. E aí eu tenho o Bordô, o Varane. Cristiano Ronaldo. Repetido, isso daqui dá pra trocar com uma salta, hein? Levandowski e o Suárez. Então, tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove figurinhas. Dá pra completar as baixas aqui, hein? Trocando. Top demais. Fim de semana que vem, eu vou de novo pro rolo. Vou pras trocas pra tentar conseguir baixar isso daqui. Ó, uma dica que eu dou pra vocês. Eu, a princípio, eu queria ter uma de cada cor. Aí eu fui, consegui mais algumas. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou querer uma de cada jogador. E aí eu fui atrás de vinte. Independente da cor. Mas aos poucos fui garimpando. Foi aparecendo. Gostaria de agradecer o Pedrão aí, que me deu uma força boa pra caramba. O Pedrão aqui de Jaú. Comprei aí. Quando eu comprei dezenove dele de uma vez. Aí ele me deu um baita de um empurrão pra frente. Eu falei, quer saber? Eu vou atrás das oitenta. Vamos atrás das oitenta. Não vou com nenhuma febre. Porque senão a gente acaba pagando muito. A coleção fica muito cara. São oitenta figurinhas. Pra você pagar cem reais de cada figurinha, fica oito mil reais. Então é muita coisa. Então eu vou bem de boa, cara. Se eu não completar, tudo bem. Mas eu vou devagarzinho. E devagarzinho a gente vai conseguindo. Na amizade, na troca, na camaradagem. A gente vai conseguindo chegando lá. Beleza? Vai ser difícil as ouros. Falta dezesseis ouros. Falta bastante. Mas devagarzinho a gente chega. Eu pretendia fazer quatro. Passei pra vinte e agora eu tô atrás das oitenta. Então, no colecionismo é dessa forma que a gente tem que ir. Tem que ir conforme dá pé pra gente. Se a gente ver que tá confortável, a gente vai avançando cada vez mais. Mas tem que dar sempre um passo de cada vez. Então, você aí, tenta ter uma só. Tem uma? Conseguiu uma? Guarda ela na sua coleção. Então, se quiser colar lá no álbum, naquelas partes, Cola no álbum. Se não, vai atrás das quatro pra você colar uma em cada lugar no álbum. Faz isso. Se você acha que é legal. Ou se não, só guarda. Coloca nesses negocinhos aqui, ó. Deixa junto no álbum. Ou deixa só a figurinha. Coloca dentro do álbum. Já era. Já era. Você vai ter a figurinha que fez parte da história aqui das Copas do Mundo aqui no nosso país, né? Então, você vai ter uma só pra contar a história. Pra falar lá pro seu neto lá. Essas figurinhas eram muito difíceis de ter. E o vô tem uma dela. Já era. Vá até aonde dá pé pra você. Beleza? E eu tô indo. Abro bastante coisa, né? Tenho bastante contato. Então, fica um pouco mais fácil de eu chegar. Mas não se compare comigo. Vá aonde você consegue chegar. Tô muito feliz de já ter conseguido. Se eu acabar com isso, se eu parar aqui, eu já tô muito feliz. Porque eu tô muito além do que eu imaginava que eu chegaria. Mas devagarzinho a gente vai conseguindo umas coisinhas outras. Ainda é cedo. É muito cedo. Falta muito tempo ainda até acabar essa coleção que, na verdade, nunca acaba. Fechou? É nóis. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.